E a gente já começa essa edição com uma notícia não muito agradável, né Adriane? Ela, a conta de energia vai ficar mais cara para os brasileiros. O anúncio saiu nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E quem tem as últimas informações e comenta com a gente é o Igor Damasceno, direto de Brasília. Ao vivo a gente vai pra lá. Já podemos avisar o telespectador do Acrítica Notícia pra preparar os bolsos, né? Porque a conta de energia deve ficar mais cara. E Igor, qual a explicação da ANEEL pra esse choque do orçamento do brasileiro? O motivo é o período de estiagem, viu Adriane? Boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Triste notícia pra gente começar o ACN a semana e o mês de julho, né? A gente nunca gosta de pagar um pouquinho mais. A gente já tem impostos nas alturas e agora acaba pagando também um pouco mais. Pela conta de energia elétrica. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é subordinada àquele prédio ali atrás, no Ministério de Minas e Energia. A ANEEL divulgou que a partir do mês de julho, a bandeira tarifária amarela foi acionada. Na prática, significa que o brasileiro vai pagar R$ 1,88 a mais para cada 100 kWh que for consumido. O que isso significa? Aquela pessoa que comumente paga algo em torno de R$ 90,00 na conta de luz, vai pagar algo muito próximo a R$ 100,00 a partir do mês de julho. Como eu disse, a decisão da ANEEL é motivada pelo período de estiagem. Ou seja, de acordo com a agência reguladora, choveu no primeiro semestre desse ano 50% a menos do que no mesmo período do ano passado. Com isso, o nível dos reservatórios e das hidrelétricas está cada vez mais baixo. Como não choveu aquilo que era esperado, a gente sabe que a energia é gerada pela força da água lá nas hidrelétricas. Como o nível está baixo, então certamente a produção de energia elétrica vai ficar um pouco mais custosa. Então a ANEEL decidiu acionar a bandeira tarifária amarela, aumentar na prática a conta de luz do brasileiro, para que a gente consuma menos e com isso o nível dos reservatórios não fique mais baixo. Então a partir deste mês, a energia elétrica deve ser um pouquinho mais salgada, vai pesar um pouquinho mais no bolso. Como eu disse, choveu 50% a menos do que no mesmo período do ano passado, primeiro semestre deste ano. O período de estiagem já começou, ou seja, ainda há poucas expectativas de chuvas significativas, principalmente nas hidrelétricas. E por conta disso, a gente acaba pagando R$ 1,88 a mais para cada 100 kWh, ou seja, a gente vai ter sim que colocar um pouco mais a mão no bolso e fazer dentro de casa um racionamento de energia, porque vai ficar mais salgado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor, pelas informações que você traz para a gente aí direto de Brasília. E é mais uma conta que a gente tem que se preparar para pagar. Na prática, essa mudança de bandeira tarifária das cores significa que as hidrelétricas vão ter uma dificuldade de produzir energia por conta da escassez hídrica e as termoelétricas vão ser acionadas. Produzir energia numa termoelétrica tem um custo mais alto e ele é passado sempre para nós, consumidores finais. E no caso de nós aqui no Amazonas, a situação é ainda pior, porque desde que nós fomos interligados no Sistema Nacional de Energia Elétrica, nós pagamos o ônus das bandeiras tarifárias, mas nós não temos bônus. A nossa energia não vem dessa interligação aqui na capital, por exemplo, mas a gente acaba pagando essa conta. Já houve vez de ter escassez hídrica no sul sudeste do país, a gente num ano de cheia recorde está pagando bandeira tarifária vermelha e até no nível 2, que é a mais cara de todas. Então, é algo que pesa mais para a gente, principalmente, Rosso, porque a gente está no início do verão amazônico e naturalmente o custo de energia já ficaria maior, levando em consideração que o nosso consumo aumenta. Pois é, a gente vai viver períodos muito quentes nos próximos meses e isso, claro, vai fazer com que a gente utilize mais ar-condicionado em casa, mais ventilador para dormir, às vezes, nesse período muito quente, só o ar-condicionado não dá conta e a pessoa liga o ar-condicionado e liga o ventilador também, abre mais vezes a geladeira para retirar uma água, ou seja, tudo isso vai aumentando a conta de energia elétrica e no final do mês a gente vai ver esse a mais aí vir na conta. A gente estava vendo o cálculo do Igor, né, Adriane? Quase 1,80 e pouco ao mês de aumento. 1,88. 1,88 por quilowatt hora. E isso vai impactar em termos de quê? 100 reais? É, quem pagava 90 reais deve pagar em torno de 100 reais, mas isso, para quem está lá no sul e sudeste do país. Para a gente que já tem um consumo maior, ou seja, a quantidade de quilowatt hora acaba sendo maior do que nos meses anteriores, a gente vai ter uma cereja do bolo estragada, né, que vai ser acrescida durante esse período. Se você observar suas contas de energia, você vai ver que as contas mais altas, aqui em Manaus, costumam ser agosto e setembro, né, julho, agosto e setembro. Então, agora, além desse consumo que fica maior, a gente vai ter também o acréscimo de 1,88 a cada 100 quilowatts hora, ou seja, mais uma dívida que é incompatível com a quantidade de recursos que o brasileiro vai recebendo, né, o aumento é desproporcional. E luz é um bem essencial, não tem para onde fugir, né? E essa é só a primeira bandeira que eles vão acionar, né, a gente estava na verde. Aí depois, conforme a situação for piorando, eles vão trazendo bandeira, até chegar a bandeira vermelha, que é aquela bem mais cara, né, que a gente vai pagar quase que o dobro aí na conta de energia elétrica. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal. Então, se inscreve no canal.